O Direto da Redação de hoje traz uma dica para você que é trabalhador e que nasceu no mês de janeiro. É que a Caixa Econômica Federal começa amanhã a liberação do saque imediato do FGTS. Vamos saber mais? A repórter Ila Saveira está direto da redação. Olá, Ila. Muito boa tarde para você. Olá, Milena. Boa tarde. A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS. Os trabalhadores, nascidos em janeiro que não possuem conta no banco, poderão sacar até R$ 500 de cada conta, ativa ou inativa do fundo. Os saques de até R$ 500 estarão disponíveis nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento para quem possui senha do cartão cidadão. Além disso, o valor será disponibilizado nos correspondentes Caixa Aqui. No momento do saque, o trabalhador deve estar com sua carteira de trabalho em mãos. Dúvidas sobre valores e direito ao valor podem ser consultados no aplicativo do FGTS, pelo site fgts.caixa.gov.br ou pela central de atendimento no número 0800 724 2019. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena.